E o César Ramos pode vir um pouquinho mais pra dentro. Vão chegando ali onde tá o Cone, ó. A partir daí pode acelerar. Vai apagar a luz vermelha. A partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Aceleramos juntos. Com a estocara aqui em Goiânia. A corrida 1 está aberta. Já tem pedaço de carro voando, mas por enquanto tá todo mundo no game. Tá todo mundo ali acelerando. César Ramos mantém a primeira posição. Foreste o segundo, Pique o terceiro. Lá no final da reta vem todo o pelotão. Que normalmente é o pelotão da confusão, mas eles passam praticamente limpos ali pela curva almo de Goiânia. Atrás vai segurando e o Zonta vem pra dar o troco no Thiago Camilo. Tem um poeirão naquele setor da pista ali. Impressionante, rapaz. E o Jimenez na cola do Zonta. Tá coladíssimo ali o Jimenez. Vem pra cima nessa área. Eles não podem usar o push não. Só pode usar o push depois que passa ali da entrada do box. Vamos acelerando no ritmo da velocidade. Suzuki usa fan push. Suzuki vem com o fan push pra cima do Zonta pra ganhar a posição. O Ricardinho tenta pegar uma corona e colocar por dentro. Aí ficou no prejuízo o Thiago Camilo agora, hein? Bela manobra do Fraga, hein? Fraga vindo por fora aqui na curva 1. Sensacional se concluir, né? Aí ele dá aquela costuradinha ali na curva 2. Vez do Sérgio Jimenez dar carona pra Thiago Camilo. E olha como que tá aí atrás, ó. Bruno Batista do Dubarriqueiro lado a lado ali na passagem da curva 2. Mais atrás a gente vê o Matias Rossi e vê o Gaetano de Mauro também passando. E os três primeiros no ritmo bem particular, andando praticamente... Olha o argentino que ele tá fazendo. Vem aqui por dentro agora o Matias Rossi pra ganhar duas posições na ultrapassagem na reta oposta, Matias Rossi. Ele é treinando. Bela ultrapassagem. Só que aí o Bruno Batista agora tenta dar o troco. Vai dar trioide aqui na reta. Hum, cadê... Ai, olha aí, ó. Toque do Lucas Colpão. Ó a imagem recuperada, ó. Ricardinho vinha por dentro, o Digo foi fechar. E aí teve o toque entre eles. E Floreste e Piquet vão brigando por posição de novo. Piquet coloca por dentro pra fazer a ultrapassagem. Coloca por dentro aí o Nelsinho. Os Floreste tem retrovisor já. É, já voou ali nas primeiras disputas. Fica de olho nessa saída do Rubinho. Já, já a gente informa pra você. Já saiu do top 10. Vai cair lá pra trás. Exatamente. Ele tá saindo de boxe enquanto a gente vai vendo o Floreste Zonta. Floreste Zonta vale a terceira posição. Zonta pegou sujeira ali e acabou perdendo tempo. Veio pela linha de fora, né? Um pouco mais suja. Gui Salas, Ricardinho Maurício, Rubinho Barrichello e o Felipe Batista foram as paradas mais longas. E olha esse pega que tá aí. Jean-Luc Apetecoff entra pro boxe. Não, o Rubinho voltou na frente do ex-Oelias, né? O Rubinho voltou na frente. Ih, errou o bicho. Ih, esparramou ali o Rubinho. Peneu frio, né? Erro raro, hein? Um pouquinho de pneu frio ali. Com certeza, pneu frio de traseiro. Carro um pouco mais pesado também. Já o freio um pouco mais desgastado. Com a imagem do drone. Foi lá fora o Rubinho. E tem a advertência pro Lucas Floreste. Pelo toque com o Zonta. Apenas uma advertência, entenderam os comissários. O Bruno Batista, a gente viu ele voltando ali pra pista. Melhor volta de prova nesse momento, o Nelsinho Piquet. Camilo, não é por aí, irmão. Não, Tiago Camilo. Olha ele ali, desesperado dentro do carro. E o desespero da Ipiranga Racing também. É, o campeonato. Do Tiago Camilo, olha só. Sujeira total. Sujeira, pegou na sujeira. Aí, pula. E pior que, se tivesse um intervalo entre as duas corridas, o povo ia poder tirar essa grama que vai ficar presa. E olha a expressão facial do Tiago Camilo nessa escapada, né? Olha só. O cara que não costuma errar, né, cara? E o Piquet chega nele também, viu, meu amigo? Nossa senhora. Chega o Natal e chega o Piquet. Deixou pra frear lá na bacia das almas. E vai colocar por dentro. Agora o Nelsinho, vale a liderança de prova. Vale vitória. O César ficou por fora. O Júlio Campos tá ali. O Nelsinho tenta um contorno diferente. O César vem. Estamos com a penúltima volta de prova. Que final é esse aqui em Goiânia? O Nelsinho chegou pra briga. Colou. Embutiu ali o Nelsinho. Tenta por fora. O César vem no traçado defensivo. Aí é pé no freio pra segurar. Eles diminuem bem a velocidade. Nelsinho tenta entrar colado. Colocou por dentro. Colocou por dentro o Nelsinho. César Ramos vem de puxe. Nelsinho vem pra cima dele. Tem resigente ali na frente. Pode complicar a vida do César. Não complica mais. Pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante que a vitória é sua César Ramos. Corridão. Corridão. Que beleza, Vitória. Pra vencer mais uma vez aqui em Goiânia. César Ramos pra faturar a sua segunda vitória ao longo das suas nove temporadas. Aí o resultado da prova pra você. César Ramos é o primeiro. Nelsinho é o segundo. Lucas Floreste é o terceiro. Ricardo Zonta na quarta posição. Suzuki é o quinto. Fraga é o sexto. Gabriel Casagrande em sétimo. Atila Abreu é o oitavo.